Minha casa tá sem muro, alguém pode entrar e não sei o que, eu falei, cara, eu não posso, eu só ajudo com coisa, eu só ajudo com coisa assim, que é de urgência, que envolve saúde, eu não posso ficar te ajudando a construir tua casa, eu já não posso, eu tenho meu projeto, que é muito caro, eu não posso ficar fazendo isso, ela cantou e falou assim, ah, então tá bom, então tá bom, não passou 20 minutos, ela bloqueou eu do WhatsApp, no Instagram já não existia mais, tá fora do ar, aquele Instagram acho que nunca existiu, na verdade, ou seja, é, fui escamado, por que eu tô contando isso? Porque às vezes a gente só quer contar a vantagem, né, só quer contar aquilo que dá certo, não, vamos contar o que dá errado também, final da história, fui escamado, agora, você acha que eu tô preocupado? Você acha que eu tô preocupado com isso? Cara, se for pra mim ficar preocupado, é com a vida dela, cara, porque assim, o universo, ele, ele tem a, e ele não faz por maldade, o universo cobra pra te corrigir, só que a correção dói, a correção dói, beleza? Eu tô tranquilo, eu fiz o que eu achei que era certo, beleza? Eu fiz o que eu achei que era certo, entendeu? Agora, uma coisa eu digo, eu não vou mais fazer isso, cara, a pessoa pode estar passando fome, pode falar o que quiser, não vai dar, cara, não tem como, entendeu? Fica difícil, assim, eu saber o que é verdade, o que é mentira, e a gente já tem maior preocupação com que as crianças do projeto, que seja verdade essas histórias, aí a gente pede muita coisa, então, cara, e se eu não fizer, não é por maldade, cara, é porque, cara, não dá pra confiar nas pessoas, entendeu? É o jeito, é o jeito. Como é que eu vou fazer pra ajudar as pessoas? Eu vou na live dela e dou uma doação lá, vejo que ela é o streamer, vou lá e dou uma doação lá, se não, velho, se eu ficar acreditando em todo mundo que chora, cara, todo mundo sabe chorar, né? Todo mundo sabe chorar pra até forçado, né? Então, a ideia é não confie nas pessoas. Cara, sabe por que eu confio nas pessoas? Você pode ver, geralmente, se você é uma pessoa desconfiada e ciumenta, é porque às vezes você trai, você trai as pessoas e aí fica achando que todo mundo trai também, cara. Eu confio nas pessoas porque eu sinto que as pessoas podem confiar em mim, cara. Pode confiar, cara. Pega a visão. Ah, e eu confio nas pessoas também, mas as pessoas não estão nessa pegada, né? Às vezes as pessoas não estão nessa... Eu virei amigo do Gal justamente por isso, cara. Porque o Gal sabia, desde o começo, que podia confiar em mim. Eu não ficava pedindo nada pra ele, sabendo que ele já tinha dinheiro. Eu nunca pensei no dinheiro do Gal, cara. Nunca foi essa meta, tipo, sei lá, tirar vantagem do Gal ou sei lá o quê, cara. E no começo, até alguns anos atrás, até uns, sei lá, até uns dois anos atrás aí, eu também não queria ser amigo do Gal, cara. Tipo assim, papo reto. Não fazia questão de ser amigo do Gal, cara. Não fazia questão nem de ser amigo dele, nem de ter o dinheiro dele. Não fazia. Ele chamava pra Rede Prata, eu ia lá e jogava e já era. Jogava. Hoje eu faço questão de ser amigo dele, mas... Eu não sou um cara que atravessa, entendeu, galera? Eu não sou um cara que atravessa e que... Eu não tô preocupado, cara. Eu não tô preocupado. Eu sinto, galera, que se eu... Se eu for do jeito como eu sou... Se eu seguir do jeito como eu sou... Tá tranquilo, cara. O universo cuida. Tá tranquilo. Tchau, tchau.